Finalmente passou, ao menos em primeira votação na Câmara Municipal de Araraquara na sessão de ontem, o projeto conhecido popularmente como Cidade Limpa, é um projeto que vai cuidar do ordenamento da paisagem urbana no município de Araraquara, como fachadas de lojas, audors, tótens, faixas e diversos outros. Essa matéria volta na próxima semana para a segunda votação. Levou um ano pra construção do texto, foram várias reuniões eh juntando diversos segmentos da sociedade ao menos os envolvidos com o comércio e também com a colocação desses painéis, o projeto estava pronto pra votação no final do ano, ganhou um pedido de vistas com a necessidade de se fazer mais alguns ajustes, na primeira sessão do ano, semana passada, novo pedido de vistas, nova votação adiada, o projeto passou por mais alguns ajustes, alguns segmentos da sociedade entendiam haver ainda alguma dificuldade na aplicabilidade do projeto e enfim, ontem na sessão da Câmara ele acabou sendo aprovado, tem segunda votação na semana que vem, mas o autor do projeto, vereador Elia Chediek Neto, entende que se ainda houver mesmo depois de aprovada a lei, quando começar a a sua utilização, a sua aplicação no município de Araraquara, se ainda houver alguma dificuldade, alguma alguma restrição que crie dificuldades demais para o segmento, se ele poderá ser novamente ajustado. Semana que vem, tem nova votação, depois esse projeto segue para a prefeitura, vai aguardar a sanção do prefeito Marcelo Barbieri, aí terá um ano pra de fato começar a valer, claro, é o tempo que está sendo dado pra que os comerciantes façam os ajustes e já comecem a corrigir ao menos os painéis colocados nas frentes das lojas do comércio. Os vereadores aprovaram também ontem, Madalena, com emendas e em primeira discussão, um projeto da prefeitura que cria o fundo municipal de cultura, o fundo OARA, é um fundo destinado a captação de recursos públicos e privados nas esferas municipal, estadual e federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro para a realização de seus objetivos institucionais, também financiar projetos artísticos culturais. As contas da prefeitura, as contas anuais do município de Araraquara relativas ao exercício de dois mil e oito foram aprovadas pelos vereadores. Esta foi a última prestação de contas relativa ao governo do prefeito Edinho Silva e o Tribunal de Contas do Estado já havia dado parecer favorável a sua aprovação. Foi aprovado também o projeto da prefeitura que atribui o nome de Dirce Cruz vinte e cinco a Dirce vinte e cinco, área de lazer em construção no Jardim Del Rei. Ela faria aniversário agora no próximo dia dezesseis de fevereiro, a área de lazer está no final da sua construção. Seria muito interessante se a coincidência da inauguração no dia dezesseis pudesse acontecer que seria o dia do aniversário da Dirce Cruz vinte e cinco. Assim foi a sessão de ontem Madalena que acabou sendo pouco mais alongada por conta dos debates em torno das matérias apresentadas durante a sessão. Sessão que começou eh por volta das vinte pras três da tarde terminou oito e cinco da noite.